Té de céu Con todo o meu coração Uma muito feliz navidade E um próspero ano novo, meu amor Lhendo de felicidade Te deseo Con todo o meu coração Uma muito feliz navidade E um próspero ano novo, meu amor Lhendo de felicidade Feliz navidade, meu amor Te deseo Uma feliz navidade Feliz navidade, meu amor Te deseo Con todo o meu coração Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Te deseo Con todo o meu coração Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Te deseo Con todo o meu coração Feliz navidade, meu amor Te deseo Con todo o meu coração Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Feliz navidade, meu amor Te deseo Con todo o meu coração Feliz navidade, meu amor 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 Te deseo Con todo o meu coração Obrigado.